Realizado pela TV Brasil Oeste, o debate entre os candidatos ao governo de Mato Grosso foi marcado por problemas técnicos e ataques à ausência de Pedro Taques, do PDT. Um programa morno. Esta foi a sensação de quem assistia ao debate realizado pela TBO. Um dos principais alvos dos candidatos ao governo de Estado de Mato Grosso, o senador Pedro Taques, do PDT, não compareceu ao programa, mas era lembrado a todo momento pelos adversários. Além disso, graves problemas técnicos da emissora. Entre eles, as entradas de áudio trocados e o péssimo sinal atrapalhou o trabalho da imprensa. A organização do debate não permitiu a entrada de jornalistas no auditório, apenas de convidados. Sem o acesso direto aos candidatos e os contínuos erros técnicos, comprometeram a cobertura. Eu sabia, eu não gostava muito, mas só que Deus ia suprindo de tal forma, era incrível, porque meu pai me perguntava como eu conseguia ganhar tão pouco. Dividido em sete blocos, o debate teve tom arrastado e, por muitas vezes, repetitivo. E mesmo sem estar presente, o candidato do PDT foi ironizado por José Marcondes, o muvuca do PHS. Boa noite, candidato Pedro Taques. Eu sei que o senhor está aí nos assistindo, com a perna para cima, achando que já ganhou. Durante esse intervalo, os marqueteiros e assessores aproveitavam para conversar com os candidatos. No fim do programa, todos os pretendentes à vaga ao Palácio Paiaguais fizeram balanço do debate. O primeiro a sair foi José Roberto do PSOL. O debate, os candidatos tiveram a oportunidade de confrontar as suas ideias e apresentar à população a sua proposta. Depois foi a vez de José Riva, que atacou novamente o adversário Pedro Taques e cobrou respostas. Eu tenho certeza que a sociedade não gosta de quem foge do debate, de quem foge da discussão. Com certeza, a partir de agora, ela vai passar a conhecer os seus candidatos melhor. Por exemplo, a sociedade nos cobra muito. Mas como é que é esse caso da Cooper Luca? Por que não foi à frente? Porque guardaram na gaveta, deixaram para escrever e gerou um rombo de mais de 3 bilhões hoje calculado. E o grande culpado disso não pôde estar aqui hoje para explicar isso. Como não pôde explicar porque chamava o pagô de mafioso e hoje o pagô é o captador de recursos dele. Como não explicou também o seu suplente senador. Até hoje, Mato Gosto não sabe quem é o suplente. Eu acredito que nem ele saiba. Além de reclamar da ausência de Pedro Taques, o petista Lúdio Cabral esclareceu sobre o papel do governador Silvão Barbosa, do PMDB, na campanha dele. O Silvão Barbosa governa o Estado hoje. É o importante aliado da nossa candidatura. Porque é filiado ao PMDB, que é o principal aliado nacional do Partido dos Trabalhadores. Me honra ter o seu apoio. E nós temos uma agenda de campanha num ritmo acelerado. E o governador está no exercício do mandato que impede ele de estar mais presente na campanha. Já a Muvuca falou sobre um suposto apoio da candidata Marina Silva, da UPSB. Nossa candidatura está crescendo. A Marina está crescendo. Eu sou o único candidato. A Marina vai gravar para nós aqui em Mato Grosso pedindo voto para o Muvuca. E eu tenho certeza que nós vamos para o segundo turno. Em relação à Marina mesmo, ela está vindo agora na primeira quinzena de setembro. E o Pedro Taques, junto com todo o pessoal da Marina também, do PSB, dizem que a Marina vai subir no palanque do Taques. E aí, como é que o senhor vai fazer? Na verdade, é um grande farsante, né? Porque a semana passada, todo mundo viu ele pedindo voto para o Aécio. É oportunista. Viu que a Marina cresceu, agora quer dar uma de... Mas a Marina sabe muito bem para quem que ela vai pedir voto. Vale lembrar que durante a visita do candidato do PSDB, Aécio Neves, o candidato Pedro Taques, do PDT, confirmou que apoiaria a candidata do PSB, Marina Silva.